Olá pessoal, hoje eu vou responder uma pergunta muito frequente na minha página Fraumombach em Luxemburgo. Para quem não sabe, eu tenho essa página no Facebook e foi a partir dela que eu tive a ideia de fazer alguns vídeos, porque alguns leitores me pediam ah, por que você não faz vídeo no YouTube? E também porque alguns temas talvez seja mesmo melhor serem explicados através de vídeo. Então, uma pergunta muito frequente é tem uma nacionalidade europeia, posso morar em qualquer país da União Europeia? Os brasileiros sempre acham que sim, né? A gente tem a desinformação de que ah, tem uma nacionalidade europeia, posso morar onde eu quiser na União Europeia. E não é bem assim, é em parte. Isso gerou uma discussão, porque eu fiz um post na minha página, dizendo que eu e meu marido nós viemos morar em Luxemburgo e nós só viemos com as nossas malas, nós viemos sem emprego e sem moradia fixa. Então, algumas pessoas disseram, ah, eu também estou mudando para Luxemburgo, eu tenho nacionalidade italiana, portuguesa, ou enfim, outras nacionalidades e eu gostaria de saber como é que é feito o registro como residente. E eu acho isso muito importante as pessoas saberem, porque eu acredito que quando a gente migra para um país, a gente tem muito bem planejado. Porque as coisas assim, chega aqui e vê que as coisas não são exatamente como nós pensamos, isso pode acabar influenciando negativamente no processo de adaptação. Então, a primeira coisa, para mim, o registro em Luxemburgo foi um pouco diferente, porque eu tenho nacionalidade luxemburguesa. Então, para os luxemburgueses, para você fazer o registro na prefeitura, basta você ter um contrato de aluguel ou um comprovante de residência. Porque, é claro, você é daquele país. Para onde é que você vai na União Europeia se não for para o seu país de origem? Então, é muito possível que, por exemplo, se você tem a nacionalidade italiana, se você tem a nacionalidade alemã, se você tem outras nacionalidades e você vai ao país da origem da sua nacionalidade, muito provavelmente vai funcionar da mesma forma. Você só vai precisar do contrato de aluguel. Porém, se você tem uma nacionalidade europeia, e quiser se registrar, morar em outro país que não o seu de origem, então você tem 90 dias para encontrar o emprego. Isso é lei, gente. Isso vocês podem procurar nos sites oficiais da União Europeia. Foi assinado em 2004 esse direito de ir e vir e de trabalhar, mas com esse prazo de 90 dias. Eu vou postar o link aqui embaixo do vídeo de um órgão oficial da União Europeia que fala isso. Então, você tem 90 dias para encontrar um emprego. Se você não encontrou um emprego nesses 90 dias, então você tem que se dirigir aos órgãos competentes e comprovar que você tem uma forma de se sustentar para permanecer no país. Você não precisa necessariamente ter um contrato de trabalho. Você também pode apresentar um comprovante de estudos ou um outro comprovante de renda. Por exemplo, se você é autônomo ou se você recebe uma aposentadoria. Então, isso também serve. O comprovante de residência, neste caso, não é tão importante, porque você pode estar trabalhando e você ainda não conseguiu alugar alguma coisa. Então, neste caso, eles aceitam que você se registre, por exemplo, temporariamente com um comprovante de residência morando num hotel, ou numa pensão, ou enfim. Então, para um luxemburguês ou para qualquer pessoa que tem uma nacionalidade europeia e vá se registrar no país daquela nacionalidade, o mais importante é o contrato de aluguel ou o comprovante de residência, porque você também pode morar, por exemplo, numa colocação, que se chama aqui, numa pensão, ou morar com algum familiar. Mas, para um membro da União Europeia, ou seja, se você vai se registrar em outro país da União Europeia, o mais importante não é o comprovante de residência em si, e, sim, o comprovante de renda ou contrato de trabalho ou o comprovante de estudos. Se a gente pensar, isso é muito lógico, porque a União Europeia, quando foi formada, é claro que tem países com uma economia mais forte. Alemanha, França, por exemplo, até Itália, Espanha, Portugal, são países com economias fortes, são países grandes, e esses países não podem correr o risco de se enfraquecer, porque outros países de economia mais fraca, por exemplo, os países do leste, Hungria, Romênia, Eslovênia, enfim, todos esses países do leste, vem muita gente, vem muitos imigrantes para os países de economia mais forte, e esses não podem ser prejudicados, não podem ter muitos desempregados oriundos deste país de economia fraca. Então, o que se faz? Se dá a chance de eles migrarem para os países, desde que, depois de três meses, eles estejam trabalhando. Imagine se fosse possível qualquer um se registrar e não fosse exigido o comprovante de renda ou, enfim, como eu disse aí, o contrato de trabalho. E teria muitos desempregados e, claro, que isso pode trazer muitos problemas sociais para o país que acolhe. Então, o país de acolhimento, ele não pode ser prejudicado por causa disso. Isso, de alguma forma, já acontece. Por exemplo, há muito mais moradores de rua nos países de economia mais forte do que antigamente. Eu estive na Alemanha em 2006 e eu posso dizer que a Alemanha de 2006 é muito diferente da Alemanha de hoje. Existem muitas pessoas oriundos de outros países de economia mais fraca que já são moradores, provavelmente, de rua lá ou não, são pessoas desempregadas e que vêm para esses países e acham que aqui podem ter uma chance melhor. Então, por exemplo, aqui em Luxemburgo nós temos alguns moradores de rua também e na Alemanha também, na França também, que não tinha antigamente. Enfim, acham que aqui podem ganhar mais dinheiro e talvez ganhem. Eu não sei como é que é, que funciona as pessoas nas ruas, se dão dinheiro ou não para os moradores de rua. Algumas pessoas me perguntaram como é feito o registro do cônjuge. Aqui em Luxemburgo isso é muito simples. Quando você vai na prefeitura com o contrato de aluguel, foi o nosso caso, você pede o visto para o cônjuge. Aqui se chama carta de sejur e ela é válida por cinco anos e pode ser renovável. Com essa carta de sejur, ela demora um pouquinho para chegar, pode demorar até seis meses, mas a do meu marido chegou em dois meses e ele já recebeu um comprovante quando ele fez o pedido e o pessoal da recepção da prefeitura disse que já era possível conseguir um emprego só com aquele comprovante. Mas não foi o caso, tá? O meu marido demorou bastante tempo para encontrar um emprego, mas eles disseram que já era possível. Eu acredito que nos outros países deve funcionar da mesma forma. O registro de cônjuge não é difícil, mas é claro que o cônjuge sempre fica atrelado à pessoa que tem a nacionalidade europeia, né? Então, se você está pensando em migrar para Luxemburgo e você tem uma nacionalidade europeia, você esteja consciente de que você vai precisar desse comprovante de meios de sustento. Já sei de famílias que vieram, eu tenho alguns casais, amigos que tinham a nacionalidade alemã, a italiana, portuguesa e todos eles tiveram que fazer esse processo de comprovar renda para poder se registrar em Luxemburgo. Não seja pego de surpresa, se planeje, procure as fontes oficiais. Em geral, você encontra nas fontes oficiais, em português, essas informações. Mas também, se você não encontrar, tem muita coisa em inglês. E se você vai se mudar para a União Europeia, você precisa saber ao menos uma língua estrangeira. Senão, vai ficar muito difícil. Eu não digo que seja impossível, mas é bastante complicado sim. Enfim, por hoje é só. Se você tem mais dúvidas, se você tem mais temas que você gostaria de sugerir, mais perguntas, deixe ali nos comentários, eu posso fazer mais vídeos. O que eu gosto muito da minha página, Frau Momba, aqui em Luxemburgo, é que os leitores é que fazem a página. Eu faço os posts, muitas vezes, baseados no que os leitores querem saber. Então, nessa série de vídeos que eu estou começando a fazer, gostaria que também funcionasse da mesma maneira. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho